Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje eu vou explicar para vocês como é que eu vim parar aqui a Luanda Família, eu sou do Benguela, como a maior parte de vocês sabem, eu sou do Benguela Então, aos 12 anos eu vim aqui para Luanda E como foi então essa viagem? Olha, foi tipo engraçada, mas me deixou com muito medo naquele tempo E eu vou explicar como e por que eu fiquei com medo Bem, manas, desde que eu me conheço como gente Eu não sei, tipo, quando é que eu fui viver com o meu pai e a minha mãe Não sei, não me lembro assim, tipo, exatamente o ano Mas tipo, as lembranças que eu tenho, mais ou menos Eu penso que, eu acho que com os meus 5 anos Eu já vivia lá, porque eu tenho lembranças Na iniciação, na pré, o meu pai, nós morávamos na cidade Só sei que nós morávamos na cidade Porque eu me lembro que meu pai me levava à escola Nós, meu pai me levava à escola E meu pai, quando terminasse as aulas Meu pai ia me buscar das aulas e me levava para casa Então, eu tenho estas imagens, estas de coração na minha cabeça Aos 5 anos Então, provavelmente, eu penso que antes dos 5 anos Eu já, se calhar, já morava lá Mas não sei, né? Então, eu, desde que me descobri como pessoa Até os meus 12 anos Eu vivi com meu pai e a minha madrasta E eu, depois, a minha mãe, a minha mãe onde é que estava? A minha mãe estava aqui em Luanda E a, manas, só que eu não gostava de viver lá Eu não gostava, por quê? Porque na minha avó Onde os meus irmãos da parte de mãe, todos cresceram É lá onde estavam Na minha avó, tinha as minhas amigas Então, eu gostaria, eu queria também ficar lá Então, o que é que eu fazia? Sempre que eu fosse à escola Às vezes, meu pai me levava à escola Ia me buscar, já não me encontrava Fui aonde? Fugi da minha avó Aí, depois, mudaram Mudamos da cidade Acho que fomos viver no quiosso Não, no quiosso não Na Bajessei Ou na Maçangarala O Bajessei, o Maçangarala Só sei que é o lado do bairro Onde a minha avó vivia Quando morava Quando nos mudamos pra lá Família Tipo, era o Era, tipo Eu, toda hora, fugia Às vezes, me mandavam lavar a loja Só que é, só veio o silêncio A Patrícia, a Patrícia, a Patrícia, a Patrícia, a Patrícia A Patrícia, a Patrícia Já fugi da minha avó Então, eu vivi Eu não cria, né? Não cria por causa Porque na minha avó Eu tinha as minhas brincadeiras As minhas amizades E tinha lá O carinho, né? Específico da minha avó Então, eu ficava sempre naquilo Vai pra lá, vai pra ali Vai pra lá, vai pra ali E quando eu estivesse na casa da minha avó Quando falasse com a minha mãe Ao telefone Com a minha irmã Eu pedia que pra minha mãe vim me buscar Pra minha irmã vim me buscar E, ah, então A minha mãe sempre falava com o meu pai Mas o meu pai nunca quis Que eu morasse com a minha mãe Nunca aceitou O que que aconteceu? Um certo final de ano A minha mãe vai pra Benguela Pra passear Então Eu venho na casa da minha avó Onde estava a minha mãe Vou lá que é pra cumprimentar a minha mãe O que que aconteceu? A minha mãe me roubou A minha mãe me disse Você vai pra Luanda Vai, vou te levar pra Luanda Eu fiquei assim Eu fiquei há 12 anos Eu fiquei assim Mamã, já falaste com o papá? Porque eu ficava com medo Eu cresci com Epa É mais um assunto Que pra mim fazer no outro vídeo Dos meus traumas Medo Eu cresci assim Com muito medo Com muito trauma Porque Pra Talvez é porque Fui filha de pais separados Muito cedo Quase que nunca havia A minha mãe Não é quase Nunca havia a minha mãe Os meus pais juntos Então Eu cresci muito Tipo Sem o aconchego Toda vez que cresci Tipo Sem o aconchego Não é que os meus pais Não me amam Claro que o meu pai me ama E demonstrou muito Porque eu depois vou contar Vou contar As outras histórias Do meu pai Que hoje me faz Sentir que realmente De facto Eles me amavam Mas por crescer Fugisse pra casa Da minha avó Quando meu pai Meu Deus Meu Deus Minha mãe vai me roubar O que o meu pai vai me fazer Mas hoje Quando eu não me lembro Tipo Dos sentimentos Que eu tinha E Das coisas Que eu vivi Me faz Estar alegre E ao mesmo tempo Preocupada Por isso É que eu vim Partilhar Essas experiências Com vocês Que estão aqui Vocês Porque eu sei Que aqui no nosso canal Tem muitas mães E muitos pais E tem muitas jovens Solteiras Também Então Ficam com esta Com este bocadinho De conhecimento Maná De que Quando o casal É separado Os filhos Não devem Pagar Pela separação Dos pais Eu não estou a dizer Que Na separação Dos meus pais Conscientemente Os meus pais Me fizeram pagar Não Não estou a dizer Isso Porque Eu não sei O que eles fez Separarem E Cada Pessoa Tem a sua maturidade Tem a sua forma De lidar Eu amo As minhas filhas Eu protejo As minhas filhas Conforme Eu Com o conhecimento Que eu tenho Está a ver Então Eu não sei Se os meus pais Os meus pais Naquele tempo Me protegeram Me cuidaram Me amaram Com o conhecimento Que eles tiveram Naquele tempo Mas para você Que está aí A me assistir Que tem essa oportunidade De ouvir De ouvir este Meu relato Família Vamos ver lá Mais Para Saúde Emocional Dos nossos filhos Porque Eu vos digo Manas Que Quando De crianças Passamos Por traumas Passamos Por coisa triste Vai nos fazer Viver A vida adulta Com esses traumas E com estes Conflitos Emocionais Sou mesmo Uma pessoa Que consegue Tipo Falar consigo Sou uma pessoa Que consegue Perceber Tipo As suas Debilidades Emocionais Ele corre Para poder Pedir ajuda Né Conforme Conforme O meu caso Então Manas Vamos Olhar Para Saúde Emocional Dos nossos filhos Você é separada Não faz Não tem problema Não é a única Mulher separada E ser separada Não tem mal nenhum Mas Vê-la pela Saúde Emocional Dos filhos O filho Não tem Culpa Da separação Dos pais Então Não importa Se são separados Mas Vocês Os dois Têm que Fazer O papel De pai E mãe Quando É uma Conquista Dos Vossos Filhos Vocês Têm que Vibrar Juntos Não importa Se o pai Tenha Outra Esposa Ou se a mãe Tem outro Marido Se é alguma Coisa Do vosso Filho Em comum Os dois Têm que Vibrar Juntos Os dois Têm que Estar Lá Apoiar O filho Amar Incondicionalmente Proteger Os dois Têm que Estar Lá Porque Quando Por mais Que Um Só Faz O papel Mesmo Assim Este Este Vai Estar Sempre Desequilibrado O pai Tem que Fazer O papel De pai E a Mãe Deve Fazer O papel De mãe Só Assim Teremos Uma Sociedade Saudável Então Então É Então é Que Eu Queria Viver Manas Falar Com Vocês Até Que Para Vocês Conhecerem Um Bocadinho Mais Da Minha História E Refletirem Este Ponto Que É Sobre Pai Ou Mãe Separado Mas Têm Algo Em comum Que É A Proteção Dos Filhos Se Você Gostou Do Vídeo Se Gostaste Do Conte Do Manas Não Se Esquece De Clicar Aqui Onde Está Escrito Inscrever-se Temos Vídeos Relacionados A Estes Três Vezes Por Semana Estou Farta De Dizer Mas Tenho Que Dizer Que São As Terças E As Quintas E Sábados Terça E Quinta E Dezoito Horas E Sábado As Dez Horas Tá Bom Então Ficamos Por Aqui Um Beijo Bem Grande Até Próxima Tchau